olá amigos do youtube tudo bem meus amores tem novidade para vocês me mudei isso eu vou fazer um tour aí da minha humilde residência humilde um lugar simples mas gostosinho se viver aqui tem o canto dos pássaros vocês devem ter percebido cenários novos aí né tem mudado algumas coisas aqui é um lugar assim de sossego e assim tá gente a minha mãe ainda nem precisão de sossego também para a saúde dela para a vida dela então por isso tomamos decisão eu morava num outro apartamento aqui o ar puro olha que delícia olha o vento gente é muito bom eu morava em um outro apartamento para quem me acompanha né mas o aluguel tá puxado não tá dando e assim agora estou no lugar mais mais em paz mais sossegado porque a vida não se vive só de aluguel a gente tem remédio para comprar a gente tem roupa alimentação você tem um todo então não tá dando né gente então a gente tem que raciocinar e pensar o que que é bom para a vida da gente que a felicidade a paz tem que estar no interior não é só onde você mora nada disso não você tem que olhar o seu interior tem que estar feliz por dentro com saúde com paz isso é felicidade e é isso que nós estamos buscando e convido vocês a conhecer minha nova simples e humilde casa que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai ser muito feliz então bora começar o nosso tour como eu falei também é uma casa bem simplesinha mas eu quero mostrar para vocês já adeus do início porque depois com o tempo eu vou dando aquele toque que vocês sabem que eu gosto né que vai dando uma diferença vai dando uma melhoradinha ali uma melhoradinha aqui tá aí muita coisinha acabadinha mal acabada mas a gente vai arrumando devagar né que a casa pode ser o que for mas na hora que dá seus toques a gente vai melhorando aí tem um portãozão tem uma aqui a entrada né a frente da casa tem essa garagem enorme aí cabe mais de um carro e a moto tem um cachorrinho da rua que tá aí e aqui gente eu quero uma muita coisinha ainda e a felicidade é isso aí gente não precisa de muita coisa para ser feliz não eu já percebi depois de uma certa idade que a felicidade está dentro de mim não é onde eu moro onde eu estou sabe às vezes você fala assim ah eu quero sumir do mundo eu quero viajar eu vou para longe porque eu tô chateado eu tô triste mas problema junto com você na mala não adianta aqui o piso é queimado e essas pinturas já tava aí do jeito que tá isso aí com o tempo já mudando esse piso tá feio porque tá bem cardido aí que é pintado sei lá e sujou é piso queimado é um piso queimado amarelo mas tá bem judiadinho e eu quero arrumar outra coisa que tá horrível as fiação tá péssimo de tomada e a gente precisa de muita tomada você sabe né ele é computador para ligar a câmera esses papapá carregador tá bem ruimzinho mas isso aí a gente vai fazer uma instalação e já até olhei meu padrasto mesmo vai fazer tudo ele arruma é de telha tá vendo a gente vai forrar olha para vocês essa parte é bonitinho olha o forro acho que vai dar uma melhorada eu vou jogar uma ceirinha amarela nesse chão vou dar uma melhorada nesse piso tá bem judiadinho esse piso tá vendo também é bem antiga essa casa a gente é bem velhinha o último morador viveu aqui morou 20 anos então é assim a coisa coisa bem antiguinha mesmo a gente vai arrumar essa tomada arrumar esse piso um pouquinho botar um forro de pvc que eu for de pvc se chover aí não estraga ele não né não dá cupim e vão devagar a gente vai organizando vou tirar esse armário que tá aí que eu vou pôr meu armário grande tá tudo meio sujinho a pessoa que pintou não limpou não banheirinho também bem bem mas nada que uma boa faxina não vou dar uma melhorada nisso né indo para cá tem uma barandinha aqui é um tanque com três bojos também é um tanque bem antigo mas aqueles de qualidade boa sabe aquele que não quebra toda ó bem bom mesmo e vindo aqui para fora tem uma área aqui também tem escorridorzão pode colocar moto aqui também tem que limpar essas bagunça aí olha gente tem uma cisterna um fogãozinho de lenha simplesinho mas tem mas dá para nós fazer um docinho de leite cozinhar um feijão fazer uma casquinha não dá para nós quebrar uns gás aí aí nossa área nós vamos capinar esse tem muito mato já aqui que tá tá ruim né então meu padrasto vai capinar esse trem todo aí nós vamos fazer uma plantação ele vai plantar quiabo que é plantar giló plantar uma colocar uns pés de couve novo e aqui sabe que essa aí já tá bem velhinha vocês vão ver isso aí vocês vão acompanhando os vídeos aí as mudanças melhorias a gente vai fazendo eu faço questão de gravar sempre para vocês e agora olha essa árvore coisa linda quero tirar muita fotos quero não já tô tirando né eu tirei bastante fotos aí nesse nessa árvore a minha mãe gosta bem de quintal é a paixão da minha mãe quintal plantar minha mãe adora plantar isso já é de muito tempo que minha mãe nasceu na roça foi criada na roça depois que veio para a rua né esse aqui é um cômodo que tem aqui fora é tipo como uma dispensa mas aqui a gente vai fazer uma a gente vai dar uma ajeitada vamos fazer uma cozinha de bagunça aí entendeu colocar uma mesa vamos tirar essas bagunça tudo aí vão montar a cozinha aí a luz não está funcionando aí vão arrumar um esquema de luz a energia daí é aí não tem energia vai arrumar estranho tudo tem um banheirinho também nesse cômodo zinho aqui fora tá vendo tem um tanque zinho aí é tudo bem simples e bem humilde mas tá bom demais né e aos poucos a gente vai fazendo eu vou gravar um vídeo vou mostrando para vocês vou dar uma faxina nesse aqui que tá tudo sujo tem muito tempo tá fechado parado olha isso mas vocês vão ver a diferença que é no meu padastro já tá limpando aquela parte já tirou bastante capim que esse trem já limpou bem o terreno para começar a plantar os as coisas e é isso esse é um novo lar da Sheila espero que vocês tenham gostado gostar do nosso humilde lar aí ó humilde casinha tchau espero que tenham gostado do nosso vídeo aí já curte o vídeo deixa aquele like aí para ajudar nosso canal se inscreve ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo um beijo grande tchau tchau